Fala Nação Tricolor, sou Guilherme de Andrade, setorista do Fortaleza para o Portal Esporte News Mundo. Hoje eu venho aqui falar sobre um assunto que o torcedor gosta bastante, que sempre gosta de ver, ler sobre, que é sobre contratações. Isso mesmo, o Fortaleza está próximo de anunciar mais um reforço visando as reações temporárias de 2021. Após acertar com o Edinho, o retorno de Edinho e acertar com o argentino Valentim de Pietre, o Fortaleza deve anunciar nos próximos dias a chegada do atacante chileno Ângelo Henriquez. Ele que defende as cores da Universidade de Chile chega ao Fortaleza em definitivo com contrato de dois anos, após o clube sairense comprar parte dos direitos federativos dele junto à Universidade de Chile. A informação da vinda do atacante foi dada primeiro pelo site chileno Rei de Gol e foi confirmada nesse sábado pelos setoristas do Fortaleza ao Esporte News Mundo. Então, Ângelo Henriquez deve ser o terceiro reforço da temporada dessa era, Juan Pablo Voivoda, treinador argentino que chegou com tudo no começo de mar. Então, esse, o atacante chileno deverá ser o terceiro reforço para o treinador argentino Juan Pablo Voivoda. E o melhor de tudo, não deve parar por aí, né? Até agosto, o clube deve anunciar mais contratações, deve anunciar mais jogadores vindos de outros países. Então, para você não ficar por fora de nenhum desses atletas que podem chegar, especulações, notícias do dia a dia, coletivas, fique lá de olho no nosso site, esporte.com.br barra Fortaleza, que lá a gente vai estar sempre trazendo novidades sobre o dia a dia e contratações do Fortaleza, né? É importante ressaltar também que esses atletas que chegaram agora, tanto Edinho como Valentim de Pietro e Ângelo Henriquez, que esses dois últimos ainda vão ser anunciados, eles só poderão estrear pelo clube em agosto, que é quando a janela internacional de transferências é aberta aqui no nosso país, né? Então, você vai ter que esperar um pouquinho para ver esses atletas com a camisa do Fortaleza, esperar alguns dias, mas eles sim serão jogadores do clube e vão ser anunciados em breve. Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de ligar o sininho, de curtir, de compartilhar para os seus amigos, para não perder nada do que a gente posta e do que a gente publica aqui diariamente, sempre está tendo aqui esses boletins com notícias dos nossos clubes. Então, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos para os seus amigos, né? Então, é isso. Valentim de Pietro, Ângelo Henriquez e Edinho, os três reforços do Fortaleza até agora, né? Os três reforços que acertaram com o Fortaleza até agora para o restante de temporada de 2021.